Rian David Carvalho Marques foi morto em requinte de crueldade por quatro homens no município de Curralinho, região do Marajó. O garoto de 16 anos saiu de Belém com o tio para visitar o pai, que é dono de vários comércios na cidade e é casado com outra mulher. De acordo com a mãe, o garoto não tinha um bom relacionamento com a madrasta. Rian desapareceu na noite de terça-feira. O corpo dele foi encontrado às margens do rio Uruá na sexta-feira. Não tem pressão, mas não tem nada, não tem nada. Não tem prefeito, não prefeito não estava. Eu fui na casa de prefeito umas três vezes para falar com ele. Não tem prefeito de vereador, não tem polícia, não tem nada. Já é o quarto caso que acontece, outros casos que fizeram isso do meu filho, porque toda vez acontece, não está aí nada. E o pai do seu filho, como é que eu... não agiu friamente. Quando eu vi ele, eu vi ele, o assassino do meu filho ainda estava lá no açougue trabalhando com ele. Eu vi ele, aí me seguraram para me falar com ele, mas eu não falo com ele. Ninguém me segura, aí eu falei com ele. Eu só falei para ele, né, que ele tinha muita culpa. Isso que é coisa porque ele não me ajudou, né. Jamais, porque ele, ela ameaçava o meu filho dentro do açougue, ele nunca fez nada. Aí tem medo? Meu filho ia procurar ela, ele chocava ela. Não foi a primeira vez que ela tentou matar ele, não. Foi várias, várias. Mas eu todo mundo dizia, não, ela não tem que parar, já não, ela não faz isso. E eu falava, ele fugia, ele fugia pra ver aquele homem. Já não entende, ele gostava, ele amava aquele homem. Ele fugia, eu falei, olha, tanto é que ele chegava lá na casa da bisavó dele, ele falava, vó, papai me expulsou de lá, eu fui lá. Aí não me expulsou de lá, né, meu pai era ele. Aí a avó dele dizia, meu filho não vai lá, deixa ele falar, contesta tua família aqui, né. Mas ele ia, entendeu? Ia atrás dele. Eu falava pra ele, porque eu não procurava o pai dele. Falava pra ele. O suspeito foi preso. Foi solto porque pagou fiança. Ele é enteado do pai de Rian. Lindava Carvalho procurou a divisão especializada em Belém. Mas todas as investigações serão feitas pela delegacia do município. A investigação deve revelar o verdadeiro motivo da morte de Rian. Se foi por herança ou briga familiar.